Benevenuto, boa tarde. Obrigado por vir para a coletiva. A gente começa com Yuri Pinheiro, Razão Tricolor. Benevenuto, você chegou há pouco tempo no Fortaleza, mas já se mostra bem adaptado ao clube. Dá para perceber o Marcelo feliz e animado. E ele pergunta, você projeta não apenas fazer uma temporada, mas construir uma história por aqui? Boa tarde. Então, cheguei... Acho que meus companheiros deixaram bem à vontade, a diretoria. Quando eu cheguei aqui, fui bem recebido. Isso, como já disse na entrevista minha, fez com que eu ficasse mais à vontade e me sentisse em casa. E quero que isso dure por muito tempo e que eu possa vir fazer bons jogos para continuar dando bastante alegria, resultado, ganhando jogos aqui no Fortaleza. Ezio Rodrigues, Rádio Pitagora e AM. Neste próximo domingo, Marcelo, o Tricolor irá receber o Internacional, um dos postulantes a campeão, segundo a imprensa nacional. Como está o foco de vocês e do técnico Voivoda para este confronto? Podemos esperar grandes surpresas neste jogo? Surpresa? Acho que não. A gente já demonstrou que a gente é capaz de fazer este campeonato. Acho que o professor vem implantando bem a filosofia dele de jogo. Peço também um pouco de respeito com o Fortaleza, porque se a gente ganha de um time candidato ao título, é surpresa, então o nosso trabalho não está valendo de nada. Acho que a gente tem uma boa equipe e que não vai ser surpresa nenhuma a gente vencer o Internacional aqui. Claro, respeitando a equipe do Internacional, que é uma excelente equipe. Próxima pergunta, Júnior Ribeiro, Portal Torcida K. Boa tarde, Marcelo. Após não poder atuar pela Copa do Brasil, você volta a ficar disponível para o jogo de domingo contra o Inter. Qual a sua expectativa para este jogo e como o Fortaleza pretende se preparar para manter a solidez defensiva diante do ataque do Internacional? Eu fico feliz de poder voltar a atuar. Pude no jogo passado por regulamento, que eu já atuei com outra equipe. A gente trabalha durante a semana para que a gente possa vir fazer bons jogos. e a nossa preparação é a chave do nosso sucesso dentro de campo. E que se a gente fizer um bom trabalho durante a semana, que nem o professor fala, nosso campeonato começa no treino. Se a gente tiver a semana boa, fizer bons treinos, acredito que a gente levando isso para o jogo, o que a gente faz no treino, levando isso para o jogo, a gente tem a êxito na defesa. Próxima pergunta, Diego Tuvar, de Globo Esporte. O Wellington Paulista é o cara mais experiente do grupo e foi o artilheiro nas últimas duas temporadas, Marcelo. Ele jogou em cinco times que disputam essa Série A, inclusive o Internacional, adversário de domingo. Isso ajuda vocês, jogadores, de alguma forma? Qual a importância dele para o grupo nos treinos e no vestiário? O Wellington é um cara sensacional, um cara de bola, humilde, que vem jogando muito. Eu comentei o gol que ele fez, o zagueiro na marcação dele, e ele conseguiu cabecear de costas. São poucos entravantes que fazem. É um peso enorme, o artilheiro em grandes equipes. Espero que ele seja mais uma vez artilheiro aqui no Fortaleza esse ano, tendo um gol para a gente. Edmilson Barbosa, FM Fortaleza. Marcelo, com a chegada do novo treinador, na sua opinião, houve uma melhora no sistema defensivo? Sim, sim. Houve. Ele é um cara que exige muito da gente da defesa, até porque ele já foi zagueiro também, conhece bem ali, e orienta a gente em cada detalhe do corpo. Quando a bola está sob pressão, para a gente subir a defesa, quando está sem pressão para a gente descer, para não tomar a bola nas costas, isso é muito bom para a gente da defesa. Próxima pergunta, Mário Kempis, blog do Kempis e TVC Esporte Clube. Marcelo, qual a principal contribuição tática ou técnica que o treinador Juan Pablo Voivoda deu a você e ao Fortaleza neste início de trabalho? É um treinador que exige muito de você nos treinos. Isso ajuda. Porque no treino, se você erra um passo curto, ele faz você acertar esse passo, enquanto você não acertar, você vai estar ali batendo na bola, um passo longo, enquanto você não acertar, ele vai estar ali no seu ouvido falando. Isso é muito bom para a gente que quer crescer também como jogador. O Aloysio Lima, Rádio Assunção. Marcelo, qual a avaliação que você faz desse momento que você está vivendo dentro e fora das quatro linhas? Cara, é um momento único na minha vida que eu, ano passado, no final do ano, eu vinha muito desacreditado de onde eu estava. Eu estava meio cabisbaixo, não conseguia entrar dentro de campo e desempenhar meu bom futebol. O Fortaleza abriu as portas para mim, aceitei o desafio. E quando eu cheguei aqui, vi uma estrutura fenomenal do clube. E estou feliz pelo crescimento do Fortaleza, pelas pessoas que também administram o clube, que dão boas condições de trabalho para o jogador. Isso tem ajudado muito os jogadores aqui. E espero que com isso eu venha sempre dando bons resultados dentro de campo. Próxima pergunta, Luiz Eduardo, Rádio Verdes Mares. Marcelo, para domingo, como o time do Fortaleza deve atuar para não ser surpreendido pelo forte ataque do Internacional? Cara, acho que a gente não tem que fazer nada de diferente, sim, do que a gente vem fazendo, não. Acho que a gente tem que levar o que o professor passa para a gente nos treinamentos. e a gente levando isso para dentro de campo, a chance de a gente ter êxito nos jogos é enorme. Eduardo Nogueira, para cima Leão. Benevenuto, você é o zagueiro mais baixo do elenco, porém, a sua bola aérea é de muita qualidade. Você faz algum treino específico de bola aérea ou já é uma antiga característica? Como você se sente na saída de bola? Está mais confiante? Cara, você falou que sou o zagueiro mais baixo. As pessoas vivem na rua, aí pedem para tirar foto, até comentam isso. Você é baixo para o zagueiro, na televisão parece que você é alto. Falaram nada, sou baixinho para o zagueiro, mas é que nem eu venho também vendo muito vídeo de jogadores que têm uma estrutura igual a minha, que acho que é o posicionamento, né? Você estando bem posicionado, a chance de você ganhar um cabeceio, interceptar o jogador é enorme. Eu tenho conversado também com grandes jogadores, como o Thiago Silva. Ele uma vez me mandou mensagem, quando ele me mandou eu fiquei feliz ontem, apostei a mensagem. Depois, logo em seguida, ele foi para o Chelsea, que é um time que eu torci de coração, e venho conversando com ele, direto estava conversando com ele, ele me dá uns atalhos também. Fico feliz por isso. Tem o Sandro também, que jogou na minha antiga equipe, no Botafogo. Ele até brinca comigo, não coloca a mão para trás não, garoto, quando você for marcar o jogador. Porque quando você coloca a mão para trás, você fica meio limitado de fazer um movimento com o corpo. E, pô, todo jogo que eu vou para marcar o cara, eu não coloco a mão para trás, mesmo estando na área. Porque se eu colocar a mão para trás, eu vou me limitar. E isso eu tenho percebido que limita mesmo, se eu colocar a mão para trás. A chance dos caras ganharem de mim fica enorme. Próxima pergunta aqui, para a gente finalizar, Marcelo, é do Sérgio Moura, Portal Debate Tricolor. Benevenuto, qual a sua expectativa para o jogo contra o Internacional? Clube onde o estilo de jogar futebol é caracterizado pela enorme intensidade física e a disputa duríssima nas jogadas pela posse de bola. O Fortaleza está preparado para esta forma de jogo? Preparado a gente está sempre. A gente treina durante a semana para isso, esse tipo de jogos. Acho que o jogador que não estiver preparado para o estilo de jogo, não tem por que estar jogando futebol. A gente vai forte também, são fortes, a gente também é. e levar tudo o que o professor passar para a gente para esse tipo de jogo. Não só esses jogos, mas especialmente para esse tipo de jogo forte, que a gente gosta também. É isso, Marcelo, muito obrigado.